E aí pessoal, bom, hoje irei trazer pra vocês o nono episódio da nossa série de Liga Master Online Emoções em Pés 2014 e vamos lá Bom, nos últimos dois episódios tivemos aí o rumo ao quadro né, e nesse episódio iremos fazer um sacrifício para conseguir o mito Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês primeiramente o tanto de pontos que eu estou, vamos lá Uê, 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 2.441 pontos Lembra que eu falei que não ia vender o Tchabalala? Mas a vontade é maior do que tudo Vamos lá vender o Tchabalala pra comprar o cidadão Fábio Calharela Tchau, Tchabalala, tchau É hora de dar tchau E agora é a hora, não, não é do Show das Poderosas, é a hora de comprar o mito Fábio Calharela Vamos lá comprar finalmente esse jogador sensacional né No episódio 9 do Pés 2013 ele já estava brilhando né E aqui só no nome, no nome, no 9 iremos contratar o cidadão Aí está, italiano, de 30 anos, 1,80m, contratar jogador Jogador contratado, contratou Calharela O mito já está entre nós Beleza? 82 pontinhos restantes Mas vamos lá então Ajeitar o time Peraí, vou posicionar o coalha direito aqui e já volto Beleza, primeiramente eu vou fazer o seguinte Eu vou testar o coalha, número 27 ele já veio ó Número tradicional né Ao lado do Emerson Shake, tá? Primeiramente eu vou testar ele Depois eu vejo se o Emerson Shake não jogar tão bem Eu boto o Emegara O que importa é que eu estou com um bom banco já né Beleza? Então vamos lá procurar uma partida E testar o nosso mito Todo mundo está dizendo que ele está muito bom A força do time continuou 2, graças a Deus E vamos então procurar a primeira partida Com o nosso mito na equipe Beleza, encontrei aqui o adversário Jaled CH327 Eu tenho mais pontuação que ele Mas vamos ver A partida vale 116 pontos Vamos testar o mito Vamos testar o mito Beleza, aí o time do palestino Deve ser um time chileno E vou com o terceiro uniforme da Lusa O time já está pronto né Mas vamos ver as setinhas Tomara que o coalha não venha para baixo Tomara que o coalha não venha para baixo E aí Nossa senhora, que coisa linda Vamos botar o mito aqui no lugar do voleimã E esse é o time que vai jogar essa partida aqui Beleza? Vamos embora então Para começar o jogo Beleza, já estamos aqui Novamente no Old Trafford Para palestino E portuguesa Vamos lá testar então o mito Qualharela Pessoal, mano Todo mundo me mandando mensagem pessoal Mensagem na PSN Comentários Dizendo que o coalha está melhor ainda Do que ele era no PES 2013 Eu estou ansioso, cara Vamos ver se ele vai brilhar Com a camisa do Xamã Club Também aqui no PES 2014 No PES 2013 ele brilhou No FIFA 14 ele está brilhando E agora Viremos aqui no PES também Se ele vai continuar brilhando Nas minhas mãos Beleza? Vamos embora então Vai começar o jogo Vamos embora Rolomelão Começa a partida Vamos lá Vamos embora Olha o coalha Já está ali na frente Beleza Mas primeiro a gente tem que se importar também Com a defesa Que isso é um bagulho importante Olha a bola na frente Está lá tranquilo o zagueiro Lolo Para pegar a bola Não está tão tranquilo assim Porque perdeu Olha o time do cara chegando Deu no lance Tranquilo Lolo tira Manda para o Berame Vamos embora Arouca Arouca serviu o coalha Primeiro toque na bola do Mito Já mandou para o Sheik O Sheik já mandou para o coalha O coalha arrancou Partiu para essa managação Está sozinho Está sozinho Ele é bom Mas ele não é Ele não é Deus Diga-se de passagem Sérgio Peixoto E a gente tentou apelar também Para uma coisa do coalha Que não é a boa dele Que é o PES Beleza Vamos embora então Cássio Cássio manda a bola No Zulo Zulo manda a bola No Zlatacrote Tobe Arouca Matheus Vamos embora Matheus Puta Era para passar ali o cidadão Vai Matheus Cabeça Matheus Não Matheus Não é assim que eu te ensinei Vai Santa Corte Tira a direção da Corte Não 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 Cássio Tranquilo e sereno Grande goleiro que é Só falar do cidadão Cidadão entrega essa bola aí Tira 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 Deu olho no lance Pelo amor de Deus Cássio Caralho Ô cidadão A gente combinou antes do jogo Para deixar eu ganhar Caralho Para o coalha fazer 5 gols Vamos embora Coalha Já tomou bem a marcação Tirou a frente Mandou bola para o Matheus Olha o passe Ele deu o coalha Para o Matheus Para o Matheus arrancar Para o Matheus invadir Para o Matheus Bater É É É do Shaman Club É dele É de Matheus O nome dele Matheus Matheus né E já vira de quem foi assistência Não preciso falar mais nada Matheus Serviu para o Sheik Sheik serviu o Berame Berame serviu o Matheus Foi boa Cabelos ao vento E o Gelasca Mandou bola na frente O Vander Veldem O cara achou que ia sair No Vander Meek Rapaz É Contatou o Vander Vender Achando que era o Vander Meek Né pilantra É Aí tomou no Purébi Hein Rapaz Tá achando que é o que Acabou o Vander Meek Acabou pela ação Vai cá Gatsa Berame O poder O Pamila Olha o Cidadão chegando na frente Tá valendo o Lolo Isso é que é amigo De mão beijada Pro Coalha Ah O Bandeirinha invisível Marcou o impedimento do Coalha Mas seria um bom Nossa senhora Por centímetros O Coalha tava atrás do topo Podia ser o primeiro gol Do Coalha Com a camisa do Xamã Clube No PES 2014 Pega tranquilo E seria no goleiro Cássio O grande goleiro que é O pessoal tava dizendo aí Que o Xamã Clube Realmente tem mais tradição Isso é verdade Do que o Xamã Pinto Só que o Xamã Pinto Tá sendo mais ousado Mas na verdade Eu tô achando que o Xamã Pinto O Xamã Clube Tá com mais tradição E ousadia Do que o Xamã Pinto Ultimamente Olha o Gaxa Gaxa arrancou Partiu Cruzou Deu no lance É Sheik O que que aconteceu ali Era a cabeçada do Sheik Acabou que ele não conseguiu cabecear E vem saindo o time do cara Com o César Peixoto De lasca E a bola na frente Vai sair do gol Não Nem precisa sair do gol Rapaz Tá me fingindo Atrás do toco Bandeirinha Gasparzinho Levantou o pau ali na direita Estava atrás do toco Vambora então 1x0 o Xamã Clube Gol do Matheus Com o passe do Coalha Isso é importante Aroca Olha lá Pedido de amigo Daqui a pouco eu aceito Berame Mandou a bola na frente No Coalha O Coalha arrancou Partiu pra cima Na marcação O Fábio Coalharela Cruzou Deu no lance Outra assistência É É do Xamã Clube É dele É do Sheik É do Sheik Golasse hein Outro passe do Coalha Agora devolve Agora devolveu Pro Coalharela Pro Coalharela Perdeu a bola Mas vai tomar Vai pegar de novo Vai pegar de novo Vai perder de novo Não é assim que eu te ensinei não É beleza O homem já deu duas assistências no jogo Só tá faltando o gol dele 2x0 pro Xamã Clube Duas assistências do Coalha Diga-se de passagem Gol de Sheik Gol de Matheus Aí tá o mito O Fábio Coalharela O Fábio Coalharela Coalharela tocou pro Sheik O Sheik Tocou errado Meu Deus do céu O passe horroroso Vai Gaxa Tira dele Tira 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 Tem noção nenhuma Da linha de perdimento Dos jogadores no pé Eita Dele de novo Seu juiz Ô seu juiz Que coisa feia Beleza Vai Zulo Cadê o Coalha Já tá lá no homem a bola Já tá no homem Já tá no homem Já beleza Já manda no homem já Pro homem arrancar Pro homem Não Não pegou Nem Não chegou Nem no homem a bola Vambora Berami Berami mandou pro Arouca Arouca vai servir na frente Ninguém Não Vai servir ele mesmo Arouca arrancou Arouca bateu E o goleiro pegou 3x0 Puxa o Manpins Puxa o Manpins Puxa o Manpins Desculpa por esse equívoco Chama a polícia Chama o Coalha Beleza Vai embora Vai embora Cruzou Deu no lance Olha ela Quase deu Beleza Chuta pra frente o goleirão Vai tentar isolar Mas sorte que lá atrás Sem ele Santa Crote Manda a bola pro Beirame A câmera não sei porque Não volta Matheus dominou Partiu pra dominicação Arrancou Tocou na frente no Emerson Emerson dominou Tocou na frente no Coalha Aí é Coalha o goleiro Coalha o goleiro Ele é mito mesmo É É do Charman Clube É dele É do menino É do monstro É do Fábio Coalharela Rapaz Meu Deus Tirou um Já foi falta no menino Pelo amor dos meus filhinhos E da minha netinha Cartão amarelo pro homem Olha lá o Coalha O Coalha tirou O marcador O marcador veio no carrinho Aí Aí Vacalharam com o Coalha Cartão amarelo pro moço Eu também acho que devia ser expulso E o cara Deu O usuário foi interrompida Ele deu o kit O cara deu o kit Porque ele deu 10 pontinhos Tá bom 116 pontos na conta Vamos lá procurar outra partida Porque pelo amor de Deus Adversário encontrado Vamos ver a pontuação do cara 234 Daniel Anderlein Coelho 29 Eu acho que vai ser até mais fácil 128 28 Pontos vale essa partida Vamos ver aqui a setinha dos jogadores Vamos mudar o estádio Pelo amor de Deus Eu não aguento mais O Old Trafford Vamos mudar aqui pro Estado de France Nunca joguei nesse estádio Vambora You can say O Música do Pézmi 3 Rolando de fundo Vamos ver as setinhas Meu Deus do céu O Coalha tá setinha vermelha flamejante Pelo amor de Deus Vou botar o Jaco Moratti aqui Beleza Vamos ver quem mais tem de opção aqui Victor Montenho setinha pra baixo Mifra setinha pra baixo Vai jogar esses jogadores aí mesmo Vambora pro jogo Beleza Estamos aqui no Estado de France Portuguesa E Parma da Itália Vambora então Vamos jogar essa partida Vamos ver se o Coalha vai brilhar também nesse jogo Depois do 4x0 Que o Cidadão deu o kit Eu espero que nesse jogo aqui O Coalha também brilhe Vambora Cara esse load aí Infernal né cara Puta que pariu Esse load pra começar a partida Pelo amor dos meus filhinhos Ai ai Agora trava tudo Travou tudo Agora vai pro estádio Beleza Rolmelão Começa O segundo jogo do vídeo Graças ao primeiro jogo Que o cara deu o kit E o juiz Já podemos ver Que o juiz É Gasparzinho também Porque o Jaco Moratti Passou dentro dele Zulo Zulo manda a bola pro Matheus Matheus Tocou errado Aí sobrou pro Cicê Eu nem vi o time do cara Matheus Manda a bola pro Mandou pro goleiro Oscar Lima Olha só que beleza Saiu bem O lateral direito também Dele é original Gelasca Tem o Gelasca também Que é original Cara ele tá cheio de original O Cidadão Ele tocou no pé do Matheus E aí já era Aí já era pro Emerson Sheik Pro Emerson Sheik Mandar na frente pro Coalha Aí já apelei pra um bagulho Que o Coalha não tem Que é pace É isso aí Eu tenho que prestar atenção também Que eu tava com atacantes rápidos E eu consegui fazer esse tipo de jogada Mas agora não consigo mais Parece que o Coalha não É o único atributo Que não é bom do Coalha Que é a velocidade Vambora Aroca Da Gaxa A bola na frente no Coalha Agora o Coalha Fez o lançamento na frente pro Matheus Matheus vai tomar Matheus vai tomar Matheus vai tomar Matheus vai tomar Não, não tomou Beleza Vai Jaco Moratti Faz um toque de cabeça Jaco Moratti Não, vambora Esse jogo aqui parece que vai ser mais difícil Wellington Nem Beleza Santa Costa tomou Mandou pro Matheus Matheus pro Sheik Do Sheik pro Coalha Aí o Coalha vai partir pra semana Não, Coalha Eu pedi pra você tocar pra frente Coalha Não seja Não seja retardado Berame Mandou a bola no Matheus Matheus mandou a bola no Coalha Coalha mandou a bola no Aroca Vambora Vambora Chamando o clube Aroca Mandou pro Sheik Pro Sheik Cruzar Pro Sheik Meu Deus O cara pegou de primeira ali Eu achei que ia ser gol Vamos embora Lula Tem um Berame Que é bom cabeceiro Aqui no meio Vamos embora Cruzou De ouro no lance Berame Sheik dominou É do Shaman Clube É dele É de Emerson Sheik Caralho O hat trick do Sheik Quer dizer O hat trick é só em um jogo Três gols do Sheik Em duas partidas Muito bom Coalha Pro Sheik Pro Coalha Pro Coalha arrancar Vai ser bom Parker Opa 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 Olha o Eder Chegando Arrancando Que nem o Demônio Sorte Que temos aqui O lateral esquerdo Do Zulo Grande lateral Que é Ó o Berame Serviu lá pro Coalha Opa Esse é o Coalha Que a gente gosta Passa Sheik Demorou pra passar o Sheik Aroca Agora sim pro Emerson O Emerson Tá a setinha pra cima Ele tá o bicho Ele tá o capeta Opa Que tomada foda Vai Jacomorati O cidadão vem mandar a bola na frente Vai botar o cidadão pra correr Sorte que eu tenho os zagueiros rápidos Vamos embora Na frente Eder vem chegando pra cima Olha o Eder é pela direita Agora Tira a seta corte Isso Vamos embora Parker Eita bexiga Eita capeta Sai Satanás Sai demônio Sai capeta Sai meu zebu Sorte que a bola saiu Pra nem de fundo Tindo de meta Pra time de chamar o clube O time tranquilo Com o time sereno Vamos embora Eu acho que Se eu ganhar essa partida Eu consigo subir o meu nível Aquele nível de partidas Que tinha desde o PES 2011 Os pontos de partidas Que tinha desde o PES 2011 Meu Deus Esse é o Qualharela Puta Mas que drible sensacional Do Qualha Meu Deus do céu Pera aí Deixa eu bater esse canteiro Eu falo Lolo Cruzou Pro Shake Pegar de primeira Outro corner Outro corner Foi bonito o Shake Agora hein Pelo amor dos meus filhos Da minha netinha Vambora Vai Lolo Lolo cruzou de novo Deu ele no lance Beleza Agora tocou O Moratti Pera aí Pera aí que eu já falo O que eu ia falar Não esqueci não Berame Berame bateu pro gol Shake Coalha Sobrou pro Qualhare Pro Qualhare Bater É É É do Charman Club É dele É de Qualharela Do Mito O Mito Fazendo mais um gol Meu Deus do céu Mateus Vai Vamos fazer mais um Caralho O Mito já fez dois gols Que foda Ele tá bom mesmo No PES 2014 O pessoal diz que ele tá bom E realmente ele tá bom Então Aquela pontuação Que tinha desde o PES 2011 Se eu ganhar essa partida Eu devo subir de normal Pra Qual que é Depois é crack Depois de normal é crack Se não me engano Isso é bacana Só isso que eu tinha pra falar Agora o Aroca Vem pra atender Tocou no Shake O Shake mandou no Aroca Pelo amor dos meus filhinhos Arrancou pela direita Aroca Cruzou Não era pra trás Né Jumento Era na cabeça do Qualhare Mas foi bom Ganhei o motocanteio Já é o quinto Do meu quarto Vai Lolo Lolo cruzou Deu no lance É Qualhare Foi muito forte Zulo Vai Zulo Manda lá pro meio Pro Aroca Que dominada na peitiola Que chute pro gol Oscar Lima Pega tranquilo 2 a 0 pro Xamã Clube Gol do Shake Gol do Qualhare Finalmente Estamos com isso no time Agora o time do Xamã Clube Impõe muito Muito Mais respeito Nos adversários Isso é verdade Olha o Edgar Partiu pra cima da marcação Tocou atrás no Eita porra Lolo Shake Qualha Tentou partir pra cima da marcação O Aroca Tentou tirar Vai Aroca Aroca Meu Deus Que passe horroroso Do Aroca Realmente o online O online do PES Melhorou muito Depois dessa atualização Vocês que não viram Os outros vídeos ainda Estão vendo esse aqui Eu recomendo vocês Que tem o PES 2014 Mas não tá jogando online Porque tava aquele lixo Antes Voltem a jogar o PES 2014 Vamos votar esse jogo Que tá realmente bacana Tá Vambora Cássio vai chutar a bola pra frente Esse estádio é bonito Gostei desse estádio Está do France Vambora Aroca O Coalha Agora sim é o Coalha Era o Shake Aí o Coalha pegou Que chutaço Isso é bom do Coalha Já vi que ele tem Uma puta de uma bomba Vambora Lolo Lolo cruzou Shake de cabeça É É do Shaman Clube É dele É de Emerson Shake Três pro Shaman Clube Zero pro Cidadão Dois gols do Shake Cinco gols Foi cinco? Sei lá Eu sei que ele tem um monte de gols Entre o jogo Vambora Vambora E realmente o Emegara Perdeu o Vaga Com o Shake aí Brilhando Nesses jogos Vambora Chuta a bola lá no Aroca O Aroca está ali A louca Vai Aroca Santa Crote Não pegou Vem chegando o time do cara O toque na frente Temos aqui Tranquilo Sereno Santa Crote Matheus Coalha O passe foi mais ou menos Meiko Vichai Olha o time do cara chegando Meiko Vichai O cara vai tentar ainda buscar o resultado Mas já está muito tranquilo Com esse 3 a 0 Só falar O cidadão vem chegando E o Santa Crote Tirou muito bem Qualha Esse é um passe Sensacional Se não tivesse o Parker ali Vai Zulu Zulu deu um passe Para frente O Juizapita Para terminar o primeiro tempo 3 para o Xamã Clube A 0 para o Parma Eu espero que o cara Não arregue no intervalo Eu espero que eu consiga Jogar também o segundo tempo Não arregou Vamos lá para o segundo tempo Ele botou o Emerson Shake No lugar do Eder Ele viu que o Shake Estava brilhando E botou o Shake Vai Qualha Tomou Qualha Tomou na força O Meiko Vichai Deu um pulo ali Que meu Deus do céu Pegou na mão Tranquilo o goleiro Oscar Lima Para quem não sabe Recuo de cabeça Não é um recuo Recuo de cabeça O goleiro pode pegar com a mão Cicê Eu não sei Cicê Achei que esse não é de Dibril não Acho que esse Cicê é aquele do Newcastle Lolo para o Berame Do Berame para o Matheus Do Matheus para o Qualha Do Qualha para o Shake Do Shake para o Qualha E a bola na frente Pelo amor de Deus O cara deixou o cara no meio da área Cruzou o Shake Deu Cruzou o Qualha, né? Wellington De Lasca Sou Ele vai mandar para o Shake correr Seria uma pena se eu tivesse ele O homem Santa Crote Tira Santa Crote Não vai para trás não Tira essa bola Santa Crote Pelo amor de Deus Olha a cagada da porra Puta que pariu Tira essa merda daí Eita porra, caralho É É o gol do cara Um gol ridículo Diga-se de passagem Mas vamos relevar Vamos nos esquecer desse gol Porque esse gol foi realmente Muito tosco Foi um gol horroroso É Sugú Não, dois não, né? Dois e a... Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não É É Outro gol do cara, né, meu 3x2 Já Puta que pariu Vai tomar no Fureba Do nada o cara faz dois gols Isso que eu tenho raiva no peste Do nada o cara faz dois gols Isso que eu fico impressionado Aí o Shake vem Aí o Shake vai Aí o Shake puxa Aí o Shake toma falta E o Juiz não dá nada Aí o Shake faz a falta E o Juiz não dá nada também Aí vira um Fifa Street da porra Essa merda Beleza Beleza, Beirame tomou Para o Matheus Matheus mandou para o Qualha É hora de brilhar, Qualha Olha de brilhar Tirou Opa Ô Seu Juiz Olha a falta que o Qualha sofreu, hein Olha a falta que o Qualha sofreu Temos aqui bons batedores na equipe Recebendo tratamento Beleza Quebrou o Qualharela na... Beleza, né? Da hora Já como o Náxio tem 76 O Zulo também tem 76 Então vai ter que ser o Zulo mesmo 4 segundos para bater a falta O Zulo bateu a falta No pau Meu Deus do céu Tira a garrafa Não, para trás não, né querido Para que para trás? Você entrega o Milão Aí... Meu Deus Vai ser expulso de campo o Beirame Eu acho que o Beirame vai ser expulso de campo Puta de uma palada no CC Amarelou o cidadão E pelo menos quebrei também Já que você quebrou o meu Qualhare Eu quebrei seu jogador também Aí você vai ficar todo mundo com 10 E agora tem uns buracos no campo aí A gente tem que ver Tentar... Eita porra Olha o cara chegando De olho no Náxio da Cagada Cássio Pegou o Cássio e isola Isola, querido E o Qualharela voltou de boa Beleza Foi o Qualhare ou foi o cara? Zinho Malfeito, hein? Foi o Qualhare ou foi o cara? Eu não sei quem foi que voltou Não voltou nenhum dos dois ainda Os dois estão lá fora do campo Vai Beirame Voltou o outro também Os dois voltaram de boa Não, acho que o Qualharela não voltou de boa não Acho que o... Meu Deus Será que quebrou o Qualhare de vez, cara? Pô, puta que pariu Que zica Já com o Moratti Ah, voltou o Qualhare Ei, tava com saudade de você, hein, Qualhare Demorou pra voltar Meio com o Chai Beirame Beirame Já voltou pra passar pra frente e pra ninguém Vai, tira a bola Tira Santa Croce, tira Santa Croce Passou lotado Tira o Lolo Estava atrás do Toco Que eu vi Completamente atrás do Toco Vambora Santa Croce Vai mandar a bola no Aroca Eu vou tentar dar uma casquinha pra trás Ele virou de frente pra dar uma casquinha Esse aí É novo Aroca Mandou a bola na frente Vai, shake Vai, shake Vai, shake Vai, shake Nossa, que drive foda Meu Deus do céu Parker O embrulho foi roubado pelo Não fala ninguém Meio com o Chai Mandou a bola na frente No Wellington Nem vem chegando O Wellington Nem pelo amor dos meus filhos Não tira essa birosca daí Eita, caralho Eu não vou falar nada, né, pessoal Eu não vou falar nada, tá ligado Vai que eu falo alguma coisa e... E alguém fica bravo, né Pelo amor de Deus, né Que gol ridículo, cara Que bagulho feio, mano Que bagulho tosco, tá ligado Parecia uma zaneba ali Os meus zagueiros O meu goleiro Parecia um... Meandertal, tá ligado Parecia um gorila Aí o cara vai virar o jogo, tá ligado Agora o goleiro foi bem O meu goleiro parecia um gorila Tava 3x0 Pra mim tá 3x3 Shake Para isso que eu contratei o Qualia Puta que pariu Perdeu, mano Não foi pra isso Vambora Por que que não entra ninguém na área? Porque os caras tudo lá fora Vai, Lolo Cruzou Deu no lance Shake Vai, Gaksa Vambora Gaksa passou pro Arouca Arouca passou pro Shake Pro Shake dominar Pro Shake arrancar Pro Shake bater Pegou o goleiro Como assim? Tira o Jaco Moratti Ah, mentira Agora o cara vai fazer o gol Agora o cara vai fazer o gol Agora o cara vai perder a bola pro Santa Croce Porque o Santa Croce é foda O Santa Croce parou no outro episódio Mas agora ele salvou O Santa Croce salvou Quer dizer, ele salvou mais ou menos Porque o Jaco Moratti Tava lá tranquilo e sereno Vambora Arouca Pro Qualia Do Qualia pro Shake Vambora Vambora Vai Vai Shake Vai Shake Vai Shake Vai Shake Passou a bola na frente pro Qualia O Qualia dominou O Qualia tirou Pelo amor de Deus A bola não vai pro gol Tá vendo? 81 minutos Tira o Santa Croce Vai Matheus Vamos chamar o clube Arouca Ah, era pra dominar Arouca Tira Tira, filho Tava atrás do toco Isso Esse é o bandeirinho que eu gosto O bandeirinho é Gasparzinho Que ele marca os impedimentos Vambora Dá lá pro Qualia Foda-se Qualia O Arouca passou lotada Isso que é bonito do Arouca Isso que eu gosto do Arouca Birame tomou Mas aí fodeu Aí fodeu Meio que o Vichari arrancando pela esquerda Tocando na frente Tira o Santa Croce Vai Arouca Cizinho Sem vergonha Cá entre nós Cortado por Agora ele falou Santa Croce Falou completamente fora de ritmo Mas falou, né? O Wellington nem Tirou Matheus Mandou pro Qualia Do Qualia pro Shake Vambora É a hora Do Shake Opa Ô seu juiz Vai Shake Vai Shake Tomou Shake Vambora Emerson Shake Vai te passar a minha marcação Tocou na frente No quadro Aí pegou Tranquilo Sereno goleiro Oscar Lima Grande goleiro Que é Goleiro de Varze Meiko Vichari De Lhasca Vai Beirano Matheus Vai Qualia Pelo amor de Deus Vai Tira essa porra aí Pelo amor de Deus O pedido do amigo do maluco ali Tira o Lolo Boa Santa Croce Passou pro Qualia Qualia mandou A bola na frente pro Shake É só correr e marcar É só correr Opa Foi penalti que eu vi Foi penalti que eu vi Foi penalti Vambora Qualia Qualia Vou morrer aqui Qualia pra fazer Não preciso dizer mais nada Apenas a imagem Qualia É lá O mito Salvando O Xamã Club Esse é o mito Isso que eu gosto O gol do Shake Logo após Isso também é muito bom Cássio Tirazulo Saiu E o juiz apita Pra terminar o jogo Quatro pro Xamã Club Três pro Qualia Três pro Qualia Beleza Três pro Parma O mito Chegou Pra salvar Ele É O mito Qualharela De penalti Salvando o Xamã Club Do empate É ele O mito Caralho Esse cara é muito foda Ele é salvando o Xamã Club Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Por favor Comentem a valinha Me sigam no Twitter Arroba Xamã Games Um abração Qualia seja louvado Falou